Mais um caso de veículo incendiado intriga a polícia. Dessa vez foi no final de semana, sábado à tarde, nas proximidades da Avenida Maringá. Um recado com a sigla da facção criminosa PCC foi encontrado de novo. O carro incendiado criminosamente um gol estava na rua Professor Samuel Moura, próximo à Avenida Maringá, quando foi destruído pelas chamas. Soldados do corpo de bombeiros chegaram rápido, mas o carro deu perda total. Após o incêndio, os bombeiros localizaram um galão dentro do carro e do lado de fora, um bilhete que dizia PCC, Brataque, Vem Rotam, Choque, assinado Felipe PCC. O incêndio criminoso foi exatamente aqui neste local. Agora pela manhã, ainda podemos observar resquícios do que sobrou do veículo Gol, que deu perda total. E ainda no final de semana, outro veículo foi incendiado também, na rua Maria Júlia Marrone, no Jardim Vale Verde. Só que neste incêndio, não deixaram um recado, ou seja, bilhete ou coisa parecida. A polícia investiga os casos. Eles informaram que visualizaram duas pessoas ateando fogo neste veículo e fugindo num veículo da cor vermelha, sem saber informar qual era a marca do veículo. Seriam os autores desse incêndio criminoso. Exatamente, os autores desse crime. Certo, agora deixaram recados, tinha um galão, incêndio criminoso. Sim, deixaram uma carta, com alguns dizeres, e foi feito um boletim de ocorrência para que a polícia civil possa fazer as investigações.